Tu não pode entender o mundo, quão alegre é o teu viver, mas é que isso há por profundo, sentirás que nele é. Mesmo quando em afissão, sinto a paz de Deus, Cristo ao teu coração, bênçãos traz os céus, sem como ele aqui viveu, tão glorioso é, quão glorioso então será ser bem, parecer da fé. Amém. 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 Amém.